Oi pessoal, sejam bem-vindos ao QOPS, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai criar um comando para criar subcomandos. Então, quando a gente tem um novo subcomando na CLI, a gente termina que a gente copia e cola e cria um novo menu, um novo subcomando que é um novo menu. E a gente vai criar agora um comando para fazer isso para a gente, para a gente não ter que estar tendo esse trabalho, tá bom? Então, se você não se inscrever, eu se inscreve e marque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente quer, eu quero vir aqui, abrir meu terminal, fazer BB e eu ter aqui algum comando para criar um novo comando aqui. Então, a gente vai criar dentro de BB8, que é o comando para a CLI, para interagir com a CLI. Aqui, a gente tem um hello, a gente tem um update, né? De repente, eu até mudo esse nome de BB8 para CLI, né? BB, CLI. E aí, porque eu já digito BB, que é o do BB8, né? Então, BBB8, então, aqui seria para tratar da CLI. Então, acho que faz sentido trocar isso aqui para CLI. Vou refatorar aqui, ver se tem alguma coisa... Não, só esses nomes, né? Grades from... Grades from... Aqui é BB8, não devia ter alterado isso. E aqui é BB8, ótimo. Então, agora, quando eu faço BB, é BB CLI. É mais fácil de digitar, porque o 8 é um pouco mais acima. Aqui eu tenho o hello. E aqui eu tenho o update. Né? Ótimo. Então, quando a gente for fazer um novo comando, o que é que eu vou fazer agora? É new command. New command. E eu tenho que passar qual o comando, qual é o nome do comando, né? Command name. Alguma coisa assim. Ótimo. E aí, aqui eu vou dizer create a new command in the BB8 CLI. Cria um novo comando na CLI do BB8. E aqui é cmd name. Isso aqui é name of the new command. Ótimo. Então, vamos ver como é que ficou aqui. BB CLI. Ótimo. Agora, a gente tem que... O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um tema. E eu vou usar ele como um template, né? Um tema para a gente criar a CLI. A gente já tem um template aqui. Então, se a gente faz BB template, ele já tem alguma coisa aqui que é muito simples. Template. Ele simplesmente tem um... Alguma ação e um hello world aqui. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou usar ele como tema. Então, eu vou vir aqui. Eu vou alterar esse título, né? E aqui eu vou botar description of the awesome new command. E aqui eu vou botar aqui example ação. Description of the action. Beleza? Isso aqui é action. E aqui eu vou mexer um pouquinho. Fazer in-sian, né? E dizer hello e usuário. Users. E dizer this is an example. This is an example of a new command. Então, se eu faço aqui action, ele mudou agora. Achou o meu usuário. E disse que aqui é um exemplo de um novo comando. Perfeito. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou mover isso aqui para dentro de resources. Jogar isso aqui para aqui dentro. Isso. E aqui vai ser, em vez de ser template aqui, eu vou dizer new subcommand template. Ótimo. Agora, eu já não tenho mais ele aqui como template, né? Ele está ali agora escondidozinho. Aqui, eu vou criar uma variável chamada new subcommand template. E aí, aqui, ele está dentro do meu resourcesdir barra e o arquivo direto. Ótimo. Eita, não é nem aqui, né? Não, aqui, aqui é o tema. Eu não posso alterar isso aqui, não. Isso aqui é o tema. Eu tenho que alterar a CLI, tá? Então, aqui é new command cmd. A gente recebe aqui subcommand name. E aqui é $2. É isso que a gente vai receber agora. E aí, eu vou validar, né? Eu vou validar se existe o subcommand. Porque a pessoa, do jeito que está agora, eu posso vir aqui e fazer CLI new command e não passar nada. Se eu não passar nada, como é que eu vou saber qual o nome do subcommando para poder criar o arquivo? Então, eu tenho que validar. Então, eu vou validar aqui e botar traço z que é se a string for vazia. Então, se não tiver nada aqui se isso for vazio o que é que eu faço? Eu vou dar uma mensagem em yellow e digo you need to specify the name of the new command. e aqui eu faço um exit zero quero que ele pare aqui de qualquer forma. e aqui eu tenho que finalizar o if beleza agora é o comando em si eu vou fazer em si que é a cor não si e vou dizer creating a new command called a new subcommand called subcommand nem agora o que é que eu quero fazer eu tenho já o tema eu vou copiar esse tema e colocar no local de destino já com nome novo então eu vou usar um comando chamado cp no shell que eu consigo copiar esse comando para qualquer outro canto então eu consigo vir aqui eu consigo e fazer um cp resources subcommand template para dentro de bb.d com o nome com o nome de com o nome de coisa de qualquer coisa agora quando eu faço bb eu tenho coisa e é um action que é exatamente o que a gente fez tá bom ótimo então deixa eu deletar a coisa para a gente fazer aqui tá vamos lá então o que é que eu vou fazer eu vou colocar o cp dentro de um if porque se der algum erro o if já valida né se por acaso ele não conseguiu executar qualquer coisa no comando falhou enfim o if já valida para mim então o que é que eu vou fazer eu vou fazer cp copiar new command ah tá faltou a variável tá aqui dentro não eu esqueci de que eu criei lá e não coloquei aqui deixa eu ver se eu consigo aqui ótimo ótimo aqui new command é new subcommand cp quando é com o cp não é assim eu não estou eu não estou validando uma expressão né é um cp new command para onde eu quero que ele vá para aqui tem que estar entre aspas e e o destino é sub command dir que é o diretório onde estão os subcomandos que é justamente bb.d e aqui barra o nome do do comando que o usuário passou sub command name certo então se isso funcionar eu mando uma mensagem em green dizendo command e eu vou colocar aqui entre aspas simples porque ele fica separado e aqui eu consigo dizer you now can execute e dizer main command subcomand main command subcomand eu fecho né se der uma falha eu coloco in red failed to create the new command posso fazer isso né ótimo então vamos lá bb cli new command você tem que especificar e aí eu vou fazer new command test e ele falhou não sei porque ele falhou if cp aqui é subcommand dir deve funcionar agora ótimo então por acaso num typo meu a gente colocou o nome do do diretório errado né isso aqui a gente já tem né por default então aqui ó create new command call test command test created you now can execute bb test então se eu fizer bb test eu tenho a ação que a gente já sabe beleza massa só que tem um problema se eu fizer isso aqui de novo ele botou por cima né então se eu já tive todo o trabalho de codar de fazer um monte de coisa nesse comando eu erro recrio eu perdi obviamente estava acionado né mas você pode perder o seu trabalho então o que a gente vai fazer uma coisa simples eu vou botar um traço i que isso é de uma cópia interativa se já existir ele vai dizer já existe você quer sobreescrever se eu botar sim ele sobreescreve se eu botar não ele falha e ele vai dizer fail not overwritten e vai dizer fail to create the new command certo porque caiu no else né esse comando não foi válido então ótimo então agora a gente tem uma forma de criar um novo comando né é um tema é um tema simples né eu tenho aqui um tema teste deixa eu apagar quem não precisa eu tenho aqui um tema simples tem muita coisa eu poderia ter isso como arquivo a diferença de eu fazer isso em copiar e colar e jogar lá pra cima e e mudar o nome eu posso fazer isso vir aqui jogar aqui e mudar o nome seria basicamente a mesma coisa mas eu posso ter algo um pouco mais complexo que eu tenho que fazer algo mais dinâmico e eu poderia criar uma lógica aqui pra mim que faria algo extra baseado em alguma definição que eu queira fazer tá bom então esse vídeo foi curtinho era isso que eu queria mostrar pra vocês muito obrigado por ter assistido se você não se inscreveu se inscreve marca o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e se você gostou dá o legal é bem importante que você dê o legal porque é assim que o canal pode continuar crescendo e eu vejo você no próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti